Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje as melhores ações de dividendos para 2024. Que é uma maravilha, é uma delícia ganhar dividendos. Inclusive, pessoal, vamos falar do cenário e eu vou falar aqui pra vocês. Tem uma empresa aqui que paga bons dividendos, que eu tenho na carteira e que eu comprei recentemente. Mas eu vou falar tudo isso pra vocês no vídeo. Tá certo, meu amor? Antes de mais nada, o que eu vou te pedir? Um like, criatura. É de graça, viu? Dá o like se você tá aí no vídeo, vai conferir e já dá o like. Já dá o joinha pra gente. Certo? Que você me ajuda em muito, mas muito, viu? A passar esse canal aqui pras pessoas, crescerem inscritos, trazer gente pra estudar, ver esse conteúdo que é importante, que o brasileiro tem que estudar. Então, já dá o seu like, compartilha o vídeo com a galera e já vem aqui também e ativa o sininho pra ficar junto com a gente. Certo, pessoal? Vamos lá, as três melhores pagadoras de dividendos para 2024. Se a gente for falar do cenário, vamos falar devagarinho ali, do cenário econômico um pouquinho, pessoal? O que que acontece nos últimos tempos, né? A gente passou aí uma época de juros elevados pra tentar controlar a inflação. A gente tava com a taxa de juros elevada. Já esteve mais elevada, tá, pessoal? Mas elevada e ainda alta tentando conter a inflação. Detalhe, a inflação não é só no Brasil. A inflação é no mundo todo. O Brasil ainda se agilizou no ano lá atrás pra subir a taxa de juros. Porque falou, opa, senão a inflação vai bater muito alto aqui. Os Estados Unidos agora tá ali tendo que, agora já mostrou, sinalizou que não vai mais ter. Subiram, mas demorou. Demorou pra subir. A inflação lá tá bem alta ainda, tá, pessoal? Então, a inflação começou a dar alguns sinais ali melhores, né? E aí, agora a gente vê uma queda ali. A gente precisava dessa queda da selic, acompanhada, claro, né? Com tranquilidade, pra que não venha um cenário econômico dependendo de uma inflação explosiva lá na frente. Não pode fazer isso. Tem que ter o equilíbrio. E aí, a gente viu, durante esse tempo, a taxa de juros elevada. Certo, pessoal? E o Brasil foi um dos primeiros países, como eu falei, a realizar esse movimento. Você lembra, Renan, que a gente subiu a taxa de juros antes que todo mundo lá atrás, né? Então, o Brasil foi um dos primeiros. Mas, a gente ainda não vê, pessoal, uma queda brusca. Não vê, ah, eu vejo assim, uma pessoa colocar, vai desabar. Não vai desabar de 11,75 pra 7, do nada. Então, a gente ainda vê uma queda relevante, né? A gente ainda não vê, perdão, uma queda irrelevante, tá caindo aos poucos, certo? Mas, uma das explicações. Carol, por que isso? Qual é o grande problema também que nós estamos tendo? Que a gente tem que saber como é que vai ficar. É o risco fiscal. Não dá pra falar que, ah, mas e daí? Se o Brasil tiver que se endividar, dá pra dar certo? Pessoal, os estrangeiros não gostam disso. Ninguém investe num país que tá com a meta fiscal solta. Então, a gente tem esse período que dominou aí o noticiário por muitos meses, né? E vem dominando, dessa questão de alteração da meta fiscal. Então, isso aqui a gente tem que ficar de olho pro ano que vem também. É um cenário que a gente vai ter que ficar de olho. Certo, pessoal? Essa possível alteração e toda a intenção do governo, a gente sabe, de aumentar os gastos e recolher mais impostos. Então, pessoal, esse fator deve, né? A gente vai ter que esperar tudo isso pra ver. A gente ainda não tem um consenso. A gente ainda tá esperando. Vamos ver pro ano que vem. Como é que fica toda essa questão, né? Toda essa questão de credibilidade pro mercado. Tá certo? Agora, tem ações que vão continuar pagando. Ah, Carol, vou parar de investir na bolsa porque, meu Deus, tá tendo um monte de problema. Não vai, criatura. Não vai porque tem empresa que tá boa. Tem resultados bons. Tem empresas que estão boas. Tem empresa pagando, ó, dividendos. Que já falou que 2024 pretende aumentar o pagamento de dividendos. Não é por isso que você vai, ah, vou ficar de fora. Ah, vou esperar 2050 pra investir. Não vai. Aqui não vai porque aqui a gente é bravo. Certo, pessoal? Então, é isso que tá acontecendo. A gente agora tá vendo também taxa de juros americanas. É muito importante pra nós. Vamos conferir. Vamos ficar esperando. FED já sinalizou que não pretende aumentar. Isso é uma notícia positiva. Por quê? Porque todo mundo, o mundo todo depende da economia americana. Tá, gente? Então, isso é algo que a gente também tem que ficar de olho aí pra 2024. E se você aí quer ganhar dinheiro mesmo em 2024, tem oportunidades na bolsa. Eu sempre falo isso, que tão barata. A bolsa ainda tá barata em relação a valores históricos, tá? A gente ainda está, pra quem não sabe, o PL da bolsa ainda está descontado perante o que já esteve, tá legal? E tem oportunidades. Agora, quem que vai ver essas oportunidades e vai investir com segurança e tranquilidade do investidor de longo prazo? É aquela pessoa que fala, opa, eu vou aqui, mas eu tô na visão aqui, ó, do longo prazo. Não é que eu vou investir hoje e amanhã eu vou sair ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Eu até vou falar um ponto aqui importante, que eu preciso fazer esse adendo no vídeo, e vou fazer esse adendo, é pra que você saiba que é para o longo prazo. Tá certo, pessoal? São empresas sólidas, a gente vai falar aqui em empresas sólidas. São empresas com lucro consistente, são empresas com forte geração de caixa, são empresas com baixo endividamento e que distribuem bons dividendos. Então, são boas empresas. Tá certo? É o tipo de empresa que sempre vai trazer o quê? Mais segurança na sua carteira, vai trazer mais previsibilidade, de tranquilidade, né, para diferentes cenários do mercado, porque a gente passa um cenário ali, um cenário aqui, mas a gente não deixa de investir. Então, são ações que vão pagar aí bons dividendos para 2024. Agora, antes de eu entrar nas ações, Renan, eu vou fazer um adendo, se você me permite. Claro, Renan. Eu achei maravilhosa ontem a notícia que saiu desse jogo do tigrinho. Prestem atenção em mim, o assunto é sério aqui que eu tô falando, antes de eu falar aqui. Eu tô parando o vídeo. Para de cair nessa lábia de jogo do tal tigrinho, tá? Tem um monte de influenciador que fica divulgando, ah, o jogo do Crash, gente, que, gente, não existe dinheiro fácil. Para, meu amor, de viciar nisso. Para, vira um vício negócio, Renan. Ah, eu comecei ali, Renan, ganhei, 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 perdi. Não é para fazer isso. Seu dinheiro vale muito. Eu só falei isso aqui, Renan, porque eu acho que tinha que se lascar mesmo. Tinha que se lascar, citar os influenciadores, tem que citar mesmo. Porque os caras ganham um puto de um dinheiro, ganham um monte de dinheiro nas costas de vocês. Então, foi só um desabafo. Sai desses jogos, por Deus. Investimento dá dinheiro. É a longo prazo. O tigrinho vem e come o seu dinheiro. Investimento, te dá dinheiro. Então, eu tinha que falar isso. Você, se você faz isso aí, você já não vai mais fazer. Tá certo? Você vai investir comigo, você vai investir com tranquilidade. Vamos para a nossa primeira empresa, que é ela. É quem? A BB Seguridade, pessoal. Olha lá. BB Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil. O setor de seguros funciona muito parecido com o setor de crédito. Com a diferença de que a seguradora desembolsa dinheiro no momento de uma colisão ou sinistro. Caso contrário, a seguradora fica recebendo os juros dos contratantes todo mês. Controlada pelo Banco do Brasil, ela possui o próprio banco como plataforma de distribuição. Então, cada agência, internet ou plataforma que o Banco do Brasil está presente é passível de vender seguros, o que é uma ótima vantagem competitiva para a companhia. Além de ótimas perspectivas operacionais, contribuindo para o aumento do resultado, com o crescimento dos prêmios e redução de sinistralidade, ela é uma empresa que continuará se beneficiando com o nível da Selic. Volta para cá. Por que, Carol? Veja bem. BB Seguridade faz seguro. Renan, eu tenho um carro. Eu pago seguro. Mas eu uso todo mês? Não, eu não uso. Mas eu pago tudo. Graças a Deus, pode acontecer de um mês acontecer um imprevisto. Mas a gente paga aquilo ali. E muitas vezes a gente não usa. E o que a seguradora faz? Que ela não é boba. Ela pega o dinheiro dos clientes, ela fala, ah, vou aqui investir. Investe aquele dinheiro e vai rendendo, pessoal. E queira você sim, queira você, não é importante ter seguro. Então, a BB Seguridade já se valoriza nisso aí. Para o próximo ano, continuará se valorizando. E mais, é um braço direito do Banco do Brasil. Que é um banco forte. Tá legal, pessoal? Agora, vamos falar aqui, né? Ela tem um perfil defensivo. Porque é um perfil de seguradora. É um perfil bom. Ela tem forte consistência. Ela vem mostrando consistência nos resultados. E ela apresenta aí um dividendo de 11%. A expectativa de 11% para 2024. Tem muito analista. Não é recomendação de compra. Mas muito analista está falando da BB Seguridade. Inclusive, eu tenho na carteira. Tá legal, pessoal? Vamos colocar na tela alguns indicadores, Renanzinho. Olha lá. BB Seguridade. A cotação hoje R$30,68. Variou para cima nos últimos 12 meses 9%. PL está em 8,01. PVP em 5,75. E Dividendido entregue 11%. Indicadores fundamentalistas. A gente vê aqui. O ROI dela é excelente. Acima de 10,01. É 71,80%. Dívida líquida sobre patrimônio negativo. Ou seja, empresa redondinha. Sem dívida. Equilibradíssima. Tem crescimento de lucro nos últimos 5 anos. De 16,68%. Quer dizer, a empresa tem... O ROI da empresa é alto, hein? No retorno com o nosso dinheiro investido, acima de 10, 71,80%. Volta para cá. Vamos para a nossa segunda empresa, pessoal. Que é uma empresa que muitas pessoas têm falado o seguinte. Essa empresa vai engordar os dividendos em 2024. Certo? É um setor perene também. É um setor que todo mundo precisa. E é o setor de telefonia. E quem é a empresa é a Telefônica Brasil, que é a detentora da Vivo. A Telefônica Brasil é a maior empresa de telecomunicações do país. Sendo líder de mercado no segmento móvel. E apresentando um portfólio de produtos bem amplo. Voz fixa, móvel, banda larga fixa e móvel. Ultra banda larga, dados e serviços digitais. TV por assinatura e TI. Em linhas gerais, a Telefônica Brasil apresenta uma estratégia orientada à qualidade. Portfólio premium e bom mix de clientes. Pessoal, e ainda por cima, tá? A empresa está aumentando a perspectiva, como falei, de dividendos. E está fazendo um bom desenvolvimento de quem? Do 5G. Então, já está trazendo resultados crescentes. E isso é positivo. Agora, tem um modelo de negócio. Ah, Carol, mas isso só ganha na fibra ótica? Não. Não é só nisso. Ganha em pacotes pós-pagos, pré-pagos. A Vivo tem um mix de clientes grandes. Tem muita gente que usa a Vivo. Tá bom, pessoal? E não é só questão da internet. Não é só questão da fibra ótica, não. Tem um bom mix de clientes. Tá legal? Com modelo de negócio resiliente. Tá aí com mais exposição à frente de mau retorno, né? Baixa alavancagem, que é importante. Baixa alavancagem, ou seja, baixa dívida financeira. E dividendinho de 8% para 2024. Vamos dar uma olhada nos indicadores. A gente vê aqui, Vivo. Cotação hoje R$53,72. Já variou para cima nos últimos 12 meses, 52,22%. PL, 19,62%. O PVP, 1,29%. Dividendinho de 4,54%. Vem em alguns indicadores. A gente vê a margem líquida, 8,89%. A gente vê aqui o ROI, 6,58%. Dívida líquida sobre EBITDA tá ok. Até 3, ok. Tá em 0,64. Mostrando que a dívida da empresa tá equilibrada. Volta pra cá. Então, telefônica aqui. Estão falando, olha, ano que vem, deve pagar dividendos mais gordos. Tem gente que gosta, tem gente que tem a empresa na carteira. Ah, Carol, eu vou comprar a empresa só porque ela vai pagar bons dividendos, as melhores de 2024. Não, pessoal. Tem que olhar, se a empresa faz sentido. Se a empresa é boa, tem bons fundamentos. Aí você vai decidir. Tá legal, turma? Já vou responder aqui vocês que me perguntam muito. Carol, você tem BB Seguridade? Sim. Carol, você tem Vivo? Não. Tá bom, pessoal? Então, essa é a Carol. Ah, é a melhor ações que vão pagar dividendos. Entendem. Tá falando melhor de pagador de dividendos. Expectativa dos analistas. É recomendação de compra? Não. Tá certo, meu amor? Veja na sua carteira o que faz sentido. E agora sim, vamos para a nossa próxima empresa, que é ela, queridinha de muitos. E agora sim, vamos para a nossa terceira empresa, que é ela, queridinha de muitos, que é a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, é uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. A companhia está presente em 17 estados brasileiros. Transmissoras de energia elétrica são, de uma forma geral, boas pagadoras de dividendos, graças à natureza do setor. Ela é remunerada pela disponibilidade das suas linhas e não pela demanda de energia elétrica na ponta consumidora, sendo resiliente, em um momento de menor consumo, volta para cá. É uma empresa que tem boa disciplina, é uma empresa que tem boa governança, é uma empresa que sim, está fazendo projetos, está sempre ali fazendo transmissão, como eu disse, só põe o poste, faz um setor, é um setor mais barato e é um setor que recebe mais. Então, é uma empresa, vem mostrando novos projetos, sim, se mostra e posicionada para ser extremamente lucrativa e também gerando dividendos para os acionistas. Está legal, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados? Cotação hoje da transmissão pelo investidor 10,26,15, a variação para cima 22,78%, PL excelente, 7,29, o PVP mostrando desconto, está abaixo de 1, 0,96, e o dividend yield de 4,01, a gente vê aqui alguns indicadores, olha lá, né? Margem líquida acima de 10%, eu gosto, 41,02%, o ROE acima de 10%, eu gosto, 13,14%, a dívida líquida sobrebita, até 3%, está tudo ok, está 1,99, a gente vê crescimento de receita nos últimos 5 anos, 12,58%, e a gente vê também o crescimento de lucro, 5,12% nos últimos 5 anos. Agora, volta para mim, quero saber, você, você investe na transmissão paulista? Renan, você investe? Sim, eu gosto. Vou te falar, no próximo vídeo nós vamos abrir sua carteira. Eu quero ver, eu quero ver como é que está aí essas dívidas. Faz o seguinte, vamos mudar a pergunta, vamos mudar, aqui no vídeo quem manda são eles. Vocês querem que nós venhamos aqui, ó, venhamos aqui, abrir a carteira do nosso menino Renan? Coloca aqui embaixo, sim, queremos ver a carteira do Renan. Pronto, quem decide são eles. A voz do povo é a voz de Deus. Coloca aí, quer ver a carteira do Renan? De ações? Põe aqui embaixo, hashtag sim, que nós vamos te mostrar tudo. Tá certo, meus amores? Também vou deixar aqui para vocês um relatório, tá muito completo. Tá muito completo, gratuito, foi lá que eu me baseei, mas lá tem muito mais informações. Tá na descrição, é de graça as 3 melhores pagadoras de dividendos para 2024. Tá certo, pessoal? Vai lá ler, checa, tem balanço, tá muito mais completo e tá aqui. Tá legal? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Vô Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.